Uma noite de gala e brilho com Gisele Tavares ao lado de Donald Trump em Nova York. A fascinante jornada de Gisele Tavares, escritora brasileira e atual detentora do cobiçado título de Miss Brasil Elegance Estados Unidos da América 2023, atingiu novos patamares de glamour e prestígio neste final de semana. Gisele foi honrada com um convite VIP para a centésima décima primeira gala anual no Clube Republicano Juvenil de Nova York, realizada no deslumbrante Cipriani Wall Street. Este evento magnífico teve como figura central ninguém menos que o ex-presidente americano, Donald Trump. A atmosfera da noite foi impregnada com um encontro extraordinário onde Gisele Tavares teve a oportunidade de compartilhar momentos memoráveis com Donald Trump. O ex-presidente, em um discurso envolvente, cativou a atenção de uma audiência ilustre, composta por renomadas personalidades políticas, patriotas americanos e jornalistas. O Clube Republicano em Wall Street, para além de ser um reduto político-social, é uma instituição histórica enraizada na rica tapeçaria da maior cidade do mundo, Nova York. O evento transcendeu as fronteiras do convencional, unindo um seleto grupo de convidados que compartilham a crença nos valores fundamentais dos Estados Unidos, como fé, amor à comunidade e resistência. Esses valores, essenciais para Nova York, foram destacados neste encontro histórico, buscando transformar a icônica marca do Clube Republicano em uma força eletrizante na política eleitoral internacional e mundial. Gisele Tavares expressou seu orgulho e gratidão por participar de um momento tão significativo para os Estados Unidos, reforçando sua fé no sonho americano. A Miss Brasil Elegance Estados Unidos da América 2023 brilhou ao lado de grandes personalidades, sendo mencionada na rádio 777 WABC, pelo respeitado radialista Cid Rosenberg. Este último não poupou elogios, destacando Gisele como a encantadora representante do Estado do Alasca 2023, apoiadora de Donald Trump e seu partido, realçando sua beleza e elegância. Após o recente lançamento de seu livro Forever My Heart no Brasil, uma tocante homenagem à sua amada mãe, Gisele continua a conquistar destaque nos Estados Unidos. Originária de Pernambuco, a Miss Brasil Elegance Estados Unidos da América 2023 não é apenas uma figura de beleza, mas também uma fervorosa defensora de projetos sociais. Seu título conquistado em Miami a posiciona como um exemplo de força e coragem, e sua presença ao lado do senador Roger Marshall demonstra seu comprometimento com causas relevantes. Este evento reluzente reforça a trajetória ascendente e impactante de Gisele Tavares no solo americano. Cacá Santos, presidente do Miss Brasil USA, ressaltou a importância do evento para abrir portas para as vencedoras do certame, afirmando, Quando vemos nossas Misses participando de eventos tão importantes como este, percebemos que nosso trabalho tem dado resultados.